E aí galera, boa beleza? Bom dia, esse é o canal Arquia Vida na Roça e nós estamos por cá na Vila Folha Miúda, hoje de 18 de junho de 2023, certo? Vamos por cá mostrar pra vocês essa excelente feira realizada todos os domingos e não deixando de avisar a todos vocês que são plantadores, agricultores, pecuaristas que quer comprar a dupla qualidade, preço diferenciado, medicamento para os seus animais não procure em outro lugar, lá no Noel da Cató, lá na rua São Francisco lá o preço é diferenciado, a qualidade é excepcional e a variedade, você vai conferir e vai ver o que eu estou falando. Cuidado que a pegada é esse canal Arquia Vida na Roça, na feira de ovinhos e caprinos aqui da Vila Folha Miúda, vamos embora. Eita turma boa, estamos por cá na feira de ovinhos e caprinos, poucas criações, certo? E aí nego, é a primeira? E essas ovelhas aqui a quanto? Armarrã. Armarrãzinha. Armarrãzinha. 220, 230. A procura do pessoal é mais para os animais gordinhos, agora é sempre tempo de festa, né? É. Festa junina, mas olha aí pessoal, a partir de 220 reais aqui no curral do nosso amigo, 250 reais ao ver é maior, certo? A variedade tem, a quantidade tem, só não tem do jeito que o pessoal quer gordinho, né? Bem gordo, mas tem mercadoria boa. Olha aqui os carneirinhos de ponta aqui, a quanto? Olha, a 300 reais, os de ponta, esses aqui maiorzinhos, certo? É. Olha aqui, amarrãzinha boa. Olha, aqui nesse lote é a partir de 220, não é isso? Isso. A partir de 220, mas olha aqui, uns animais gordos aqui também, olha, os carneirinhos de ponta também é gordos, mais um ali, certo? E você procurando, você acha, você quer um carneiro bom para fazer aquele carneiro na brasa na fogueira agora de Sanjão, vem para a folha miúda, rapaz, você vai para Piracá amanhã que dá tempo, dá tempo e tem com força lá pra cá, olha, joia, joia as criações aqui, olha, o carneirinho de ponta aqui, olha, tá vendo aí, olha, tá gorinho, tá primeira. Esse aqui é teu também, irmão? É, meu amigo ali, meu amigo ali, mas tem outra quantidade aqui também, certo? Tem outra quantidade aqui também, e é nesse patamar, a partir de 250, 300, de todo preço tem, certo? De todo preço tem. Vamos dar uma passadinha aqui, uma cabra aqui, certo? Uma cabrona boa aqui, olha a obrada dela aqui, jóia. Bom dia, meu amigo Val, Val da Sovelha, tá bom, macho? E aqui é quanto? Essa cabra aqui, quanto? Essa cabra aqui é 700. 700, que leite ela tem? Ela rapaz que ela tá todo mundo carregado de 2 litros, passa 40, 1,5. Aham, pronto, verdade, verdadeira, olha aí, uma cabrinha nova aqui, olha, arrumada toda, e tem mais aqui, viz pessoal, tem mais cabrina aqui, ó, quantidade e qualidade aqui no lado do nosso amigo Val, ó, Val, é aqui a partir de quanto, Val? Eu vou botar aqui a partir de 200, aqui, viu? A partir de 200, perfeitamente, mudando aqui de setor, aqui, isso aqui é os cabrinha a partir de 200 reais, certo? Você que tem interesse em criar, em comprar umas mercadorias boas, vai lá no canal Val das Ovelhas, é o nosso amigo Val, ó, Val, e aqui a partir de quanto, Val? A 300 reais, as Ovelhas maior, certo, e os menores, as menores? Eu tenho os menores naquele outro curral ali, a partir de 200 ali, viu? Ali no outro curral, a partir de 200 reais, e esse aqui, Val? Esse aqui é 500 reais, olha, isso aqui é filho de um caminho de cura, poxa, vou ver, ó, que coisinha linda, olha, tá vendo aí, pessoal, olha, olha, que coisinha linda aqui, ó, quanto é esse, Val? Eu faço 500 reais aí, viu? 500 reais, um burreguinho top, viu? Tem outra aí também, olha, outra máquina aqui, ó, e esse, Val, o quanto? Mil reais, filho de carneiro puro, um doperzinho filho de carneiro puro, perfeitamente. É o animal de repouso que o documento eu tenho, viu? Pronto, mais uma vez, deixa o teu contato, Val. 82, que é Alagoas, 982-2299-70. Fala com o amigo, Val, e você que não conseguiu ligar pra ele, vai lá, canal, Val das Ovelhas, deixa um comentário lá que ele responde, e entrega em toda a região, viu? Sim, se eu não responder o canal por conta das correrias, mas pode ser maior no exato, que eu respondo na hora. Muito bem. É mais prático. É isso aí. Ô, Val, muito obrigado, Estrego, aí. E entregamos também, viu? É isso aí, o diferencial do Val, dependendo da quantidade, da região, você só paga o óleo. É topado, ó. O Val é topado, valeu, Nico. Valeu, mano, obrigado. Obrigado você. Olha pra cá, aqui é a partir de 200, hein, mano? Uma borregada joia aqui também, ó, certo? É isso aí, turma, Boi. Isso é canal Arte à Vida na Roça, na Feira de Ovinhos e Caprina, aqui na Vila Folha Miúda. Vamos embora. Olha, pessoal, que mercadoria topada. Quanto é esses carneiros, irmão? 1.100, onde eu disse? 1.100. Olha, extra do mundo todo. Mais uma vez, encontrando aqui na Feira da Vila Folha Miúda, o meu amigo Alexandre Alcântara, canal Criação do Nordeste. Aqui é parceria. É parceria. Tamo junto e misturado. Como ele sempre diz, aperta no vermelho que é de graça. Canal Criação do Nordeste, nosso amigo Alexandre Alcântara. Valeu, nego, véi. Tamo junto e misturado. Me diz uma coisa, tô completando dia 15. Tu completou ano dia 15 agora passado. Mesma data que eu, filho, que coincidência da poxa. Dia 15 também. Valeu, nego, véi. Deus abençoe. E é isso aí, turma boa. Olha pra cá. Que coisa linda aqui. Olha o padrão. Olha o padrão. Essa cabra é tua, irmão? É da, do contrário. E tá cobrando quanto? 1.200. 1.200. Solteira? Solteira. Vamos lá. Que leite dá, tu ouvindo ele falando? Um litro, né? Um litro e setecento. Um litro e setecento. Um litro e meio, né, pá? Um litro e meio. Agora é top. Novinha. Novinha, alinhada toda. E tu trouxe essa o quê? Essas duas oveias aí. Essas duas oveias. A quanto aqui, nego, aí? A setecento aí, padrão. A setecento reais. Primeira, primeira. Uma maltratada. Agora essa é a coisa boa. Não, nesse tempo é difícil, né? A gente, eu que já criei, você que cria, sabe. Que no tempo de inverno, pra você chegar com ovinhos e capim, num padrão de abate, é complicado. Tem que ter um aprisco muito alto, muito grande, pra que possa a coisa caminhar diferente. E coragem de dar de comer. A verdade é essa. Olha, segura o raqueiro. Dois caba, velho, macho, topada. Chama na bota, olha. Chama na pressão, que os homens é topada. É isso aí. Valeu, nego, velho. Obrigado. Igualmente. É isso aí, turma boa. Feira de ovinhos e capim aqui da Vila Folha Miúda. Olha aí, uma azuleona grande aqui, topada. Fala, meu patrão. Aqui a partir de quanto? Quatrocento. Olha. Agora, extra, viu? Olha o tamanho das ovelhas. Certo? As ovelhas com padrão aqui, ó. Top de linha. Top de linha, top de linha. A partir de quatrocentos reais, ó. Joia. É isso aí, pessoal. Feira de ovinhos e capim da Vila Folha Miúda. Vamos embora, cuida. Olha mais de duas ovelhas. Quanto é essa ovelha, chefe? Essa ovelha é pra medir 6,50 a conta. Olha. Eu quero dar o dinheiro, só pra dar 6,30, eu não vendo não. Olha. Cuida. Ajeita, bota mais um trocadinho pra comprar o azulvelha do homem. 6,50. Aí o cara vem me dar 6,30. O cara vem, pode ser da ovelha, vai. Olha aí, olha. 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 Mais um reprodutorzão aqui. Capa de revista. Fala, caba, velho. E esse bordão, quanto? 600. 600 reais, ó, velho. Mercadoria extra aqui, ó. Um reprodutor na moda, tá vendo aí, ó. E a cabritinha? 220 a cabritinha. Primeira, pessoal. Essa é a feira de ovinhos e capim aqui da Vila Folha Miúda. Os amigos já compram umas criação, já vai tangendo. Certo? Olha pra cá, mais umas criação topada aqui, ó. Olha. Só mercadoria aí. Fala, caba, velho. Primeira. E aqui, a quanto? É. Olha, a partir de 270, umas criação lanzudo, como a gente chama. Agora, top, visse? Olha pra cá, ó. E os caprins, na quanto aqui? Isso é a 300. A 300 reais. Olha aí, pessoal. Olha. Cuida, cuida. Olha pra cá. Criação tem com força. Outro currar aqui, ó. Uma borregada jóia aqui, ó. Aqui é a partir de quanto, caba, velho? 150. Olha, a partir de 250. E esse aqui, dois chifrezinhos aqui, quanto? Certo. 270. Tem dois. Tem dois. Uma pareinha, olha aí, ó. Uma pareinha. Show de bola. As criação primeiras. É como a gente tava comentando ali agora há pouco. Pra você, nesse tempo, encontrar criação gorda é difícil, né? É. É difícil. Que pense num animal complicado de você criar ele no tempo de chuva. Tem que ter um aprisco muito alto. Tem que ter uma ração bem preparada. Pra que ele possa engordar. Mas é assim mesmo. Olha aí, ó. Só mercadoria extra. No curral do nosso amigo aqui, ó. Valeu, caba, velho. Ele já tá agasalhado e eu vou procurar um canto também com medo da chuva. Já vem água ali, ó. Ó, mais um azul veio aqui. E aí, primo? Primeira. E a quanta aqui, nega? A partir de 380. Ó, é. 380 acima tem, tá vendo? E essa uve, ô, né? 700. 700 reais. A mojada ou parida? Parida. Parida com aquele burreguinho lá. Olha, que coisinha linda. Certo? É isso aí, turma, amor. Isso é a feira de ovinos e caprinos aqui da Vila Folha Miúda. Vamos embora. Mais outro curral aqui, ó. Com bastante criação também. Certo? Olha aí, ó. Olha pra cá, ó. E aí, caba, velho. Primeira. Joia. E aqui, a partir de quanto? A partir de 200 reais. Olha aí, pessoal. A partir de 200 reais. É queima de estoque. Olha aí, ó. A borregada boa. A borregada limpa. Certo? Vem pra cá. Vem pra feira da Vila Folha Miúda. Tem bastante criação. Um forte abraço a todos vocês que sempre estão assistindo nossos vídeos. Curtindo nosso trabalho e a gente pede, se inscreve, compartilha. Dá uma forcinha pra o canal alcançar maiores limites. É isso aí. Alcançar maior público. E vamos embora. Vamos mostrar mais outras criações aqui, ó. Certo? Vem de um, vem de dois, vem de três. Olha pra cá. E aí, caba, velho. Primeira. Aqui, a partir de quanto? 310. Olha, a partir de 310. Os carneiros extra, viu, pessoal? Olha aí, ó. Carneiro top de linha na raça Santa Inês. Certo? Na raça Santa Inês. Tem um mestiço de berganês aqui, ó. Isso aqui é mestiço de berganês. Opa, chefe. Tudo bom? Joia. O senhor veio dar uma olhadinha na feira hoje? É, é verdade. Mas já vendeu? Ali tem uns grandes bonitos, né? Dá uma olhada ali pra ver. As criações, o pessoal procurando muito por criação gorda hoje aqui. Tá pouca, hein? Tá pouca. Olha, pessoal. Vamos embora. Cuida. Olha pra cá. As criações grandes aqui, ó. Que pena que o proprietário não tá aqui pra gente ver os preços, certo? Mas aqui tem grande. Carneirão ali, ó. Berganês. Berganês, esse branco, certo? Ali tem um doper bem grandão também, ó. Aqui uma azul veiona joia. Só que o proprietário não tá por aqui pra gente ver os preços. Mas a gente mostra pra vocês que na feira da Vila Folha Miúda tem bastante criação, certo? Apesar de hoje a feira tá um pouco desanimada. Domingo chuposo. Mas tem bastante criação boa, viu? Cuide aqui o seu canal Arte e a Vida na Roça. Na feira de ouvintes e capinas aqui da Vila Folha Miúda. Desde já, mandando um forte abraço a todos vocês. E se inscrevam, compartilhem, curtem. Seu canal Arte e a Vida na Roça. A pegada diferente das feiras. Certo? Valeu!